Você está no canal Resumo Biográfico e essa é a série, quem foi? Manuel de Borba Gato foi um bandeirante paulista. Iniciou suas atividades com o sogro, Fernão Dias Paz. Quando faleceu, em 1718, com 69 anos de idade, ocupava o cargo de juiz ordinário da Vila de Sabará. Além de descobridor de Minas, foi hábil administrador no fim da vida. Nascimento, 1649, São Paulo. Falecimento, 1718, Sabará, Minas Gerais. Nome completo, Manuel de Borba Gato. Conhecido por, bandeirante paulista. Paz, João de Borba Gato, Sebastiana Rodrigues. Significados. Bandeirantes é a denominação dada aos setanistas do período colonial, que, a partir do início do século XVI, penetraram o interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, abundantes na América Espanhola, indígenas para escravização ou extermínio de quilombos.